MÚSICA São tantas as lembranças, tantas as vidas Sinto como um velho soldado Cansado de tudo, de tantas feridas Não tenho mais por que lutar Nada mais resta, nada mais importa Mesmo as antigas vitórias Tão eterno quanto dura a vida O preço da glória é alto demais Meus olhos me fazem ver As verdades dos meus atos É um corpo em meio aos pedaços Mutilado coração Partes de mim mesmo Espalhadas pelo chão Cinzas de soldados Sinto o meu tempo se esvaindo Sei que perdi a batalha O meu futuro agora é passado Sei que a morte não recusa ninguém Me enchei meus olhos, sintei do momento Me fiz de surdo pra não escutar Os próprios gritos de tormento Meu silêncio acusador Meu silêncio acusador Me fazem ver as verdades dos meus atos Meu corpo em meio aos pedaços Mutilado coração Partes de mim mesmo Espalhadas pelo chão Cinzas de soldados Outro boi Outro boi Partes de mim mesmo Espalhadas pelo chão Outro boi Cinzas de soldados Outro boi 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 Outro boi